Eu sou a LVS Comunitária com a nossa equipe de reportagem, hoje nós estamos aqui na rodoviária de Campo Grande, a palhinha aqui na rodoviária de Campo Grande, né? E eu estava observando esse trânsito caótico aqui, que nunca mudou, está sempre a mesma coisa, é sinal, tudo direitinho, e aí vem, quem vem da primeira bordo, vai seguir em frente, quem seguir, olha o que acontece. Então o que ocorre é o seguinte, uma das soluções viáveis, que os empresários de Campo Grande chegaram à conclusão que deveria ser feito aqui do lado de cá de Campo Grande, o outro lado, deveria ser feito aqui, olha, isso aqui sairia tudo isso aqui, tá? Teria entrada para lá, normalmente não está aqui, só que daqui começaria a ser feito um mergulhão, exatamente. O mergulhão aqui, o que que ocorrer aqui? Os ônibus que passar normalmente, PRT, os carros pelo lado esquerdo, ia aumentar isso aqui, com esse mergulhão, ia nivelar esse lado com o outro lado. E a linha de trem, a linha do trem, seria subterrâneo, por baixo, né? Interessante isso, né? Seria subterrâneo. E nesse subterrâneo ia ter entradas para o outro lado, nivelado. Aqui seria feito lojas padronizadas, uma espécie de shopping, né? Um shopping para as pessoas, inclusive as pessoas que moram aqui, ter suas lojas aqui cadastradas direitinho, entre a linha do trem aqui do lado de cá, seriam cadastradas e automaticamente teriam suas lojas, né? Daria uma opção para ter essas lojas nesse padrão. Então imagine bem aqui, o mergulhão. Fala aí, meu querido, tudo bem? Show! Seria feito um mergulhão aqui, esse mergulhão e o trem. A linha de trem, a estação de trem, seria por baixo, submerso, quer dizer, então seria interessante. Entendeu? Por cima, tudo plano. Ou seja, ia ser aqui, visto aqui o planejamento, né? Aí não cabe a mim, seria feito, nivelado para o outro lado, aquelas lojas lá cairiam também. Teríamos as opções, mais opções para passar para o outro lado, como de lá para cá. E com lojas, né? Aqui, com espaço para entrada, aí ia ser vistoriado. Mas o mergulhão seria fundamental aqui, olha o espaço que ganha, daqui para ali, olha, daqui desse lado aqui, para o outro lado. E os trens, ali do trem chegava um certo trecho ali, ia ser subterrâneo. Como é o metrô, não é verdade? E só sairia depois da estação, quando tivesse o trânsito tranquilo, ali depois da faculdade de motos e iria de baixo. Então, essa é a opção que nós temos aqui, né? A gente desafogaria, acabaria com esse trânsito caótico aqui, entendeu? Isso aí foi os empresários da Zona Oeste aqui que chegaram a essa conclusão numa das reuniões que eles tiveram. Mas agora, o problema todo não é isso. É a tal de vaidade. Ah, eu concordo fazer isso, mas um pouco fulano de tal, aí começa a vaidade. O meu governador é esse, o meu prefeito é esse. Mas no fundo, no fundo, se deixar a vaidade de lado, vai ocorrer isso. Eu já estou vendo isso aqui, com o mergulhão aqui, no plano, esse lado aqui já não vai existir mais. Vai ter ruas entrando pra direita, ou até um túnelzinho descendo, subindo, isso aí é diferente. Desafogaria o trânsito, cavaria com o trânsito caótico aqui, que seria uma cidade de Campo Grande mais moderna. Porque Campo Grande tá bonito. Mas vejam bem, tá a mesmíssima coisa há 20 anos atrás. Essa lojinha aqui, beirando a estação. Então acabaria com isso. Imagina isso aqui tudo pronto, sem isso aqui. Trem passando por baixo, estação por baixo. Poxa, escada rolando, descendo. O túnel seria consequência, porque aqui teríamos mais opções. Olha o espaço que nós ganharíamos aqui. Olha só, olha só esse garoto. Ele tá na contramão. E se atropelar, ele ia pegar de primeira mão, entendeu? E depois ia querer ter razão, porque eles deveriam estar do outro lado da calçada, mas eles querem vir por aqui. Um lugar estreito que só dá pra passar uma pessoa, entendeu? É perigoso passar por aqui. Mas com o mergulhão, isso aqui acabaria. Esses porros, acabaria esse espaçozinho. Seria tudo amplo, com passarelas, é muito mais bonito. Aí o planejamento, a estrutura, seria totalmente diferente, entendeu? Então o que ocorre é o seguinte. Os empresários estão indo. Basta os empresários deixarem a vaidade de lado, vaidade de lado e começar a trabalhar com o governo. Mas ainda está essa confusão aí. E como o Joalice Soares sempre diz, né? Uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. A Copa vai ter, vai ser a melhor Copa do mundo, o melhor jogo do mundo vai ser aqui no Brasil. Nós vamos ser campeão mesmo. Com essas conversas aí de guerras políticas, vai sempre existir. aí nós chegamos aqui no cunho. Entendeu? Nós, quando isso não ocorre, nós temos que ver isso aqui, ó. Olha o detalhe aqui. Ó. Aí vem várias ideias. Querem passarela de um lado pro outro, mas vai continuar esse trânsito caótico, porque é muito estreito aqui, o BRT passa aqui a mil. Ó, o sinal tá verra. E as vantos estão passando, o BRT passa aqui, ó. Seguição, o carro aqui para tudo, tá vendo? Então se abrir ali, nivelar, passar para o outro lado, ó, vai ficar tudo bem. Outro sinal corre, eu espalhe ativo. O sinal tá verra, as pessoas no desespero, querendo passar, entendeu? Nosso amigo Leite, a Tim, eles pediram que viesse aqui, porque seria interessante uma passarela. Como seria feito essa passarela, aí ia ser analisado no melhor ângulo possível para poder facilitar. As meninas estão contentes, fiquerem diversão, show, arrasou. É isso aí. Então vamos chegando aqui, ó, o sinal tá aberto, mas o povo quer passar. Pra que dois sinais? Um sinal aqui, na curva, aí na outra, outro sinal. Quer dizer, e pior que é o seguinte, olha o detalhe interessante, talvez eu esteja até falando besteira, mas quem sou eu pra falar, não é mais? Uma vez o Claudio Rio disse pra mim, ó, você apresenta o problema, a solução, a fiscalização é nó, nós é que entendemos o assunto, tudo bem. Mas o dia a dia nosso, aprende-se um pouquinho, né? Aí, fechou o sinal. Beleza, aqui, lá também, tá todo mundo passando, beleza. Vamos observar agora. Olha aí. Olha aí. Já tá fechado aqui. Já abriu o sinal. Caralho. Mas acho que... Olha aí. Não. Ó, tá aberto, o pessoal que tão passando agora. Já abriu. Aqui abriu depois, mas vem aí, olha o pessoal, ó. É uma correria só. Então, aqui é pedido uma passarela. Só que a Carol, a Carol, cadê a Carol? A Carol. Carol? Carol, você que deu ideia, que aqui tem aqui. Não, você não. Você que deu ideia, Carol, que deveria ter aqui um túnel, mas passar pra lá. Dá continuidade. Isso aí. Show, arrasou. É isso aí. Ó, a ideia da Carol, é isso aí. Também. Porque, e outra pessoa me disse que foi feito errado. Por exemplo, essa saída não podia ser pra cá. Deveria ser virado pra cá e virado pra lá. Aí, a pessoa já saia pro sinal e já saia de troca e saia de frente. Aí, fica aqui na travessal. O sinal tá aberto, o pessoal fica no desespero, entendeu? Mas, isso é tudo paliativo. Encontra essa obra gigantesca não acontece, tem que se contentar com isso aí. Tinha um guarda de trânsito aqui, maltenção, pra diminuir a velocidade ali, mas já saiu daqui, entendeu? O povo não quer se ver de nada. Aí, o pessoal tá travessal, o sinal tá aberto. É perigoso. Isso é porque é hoje. É isso. O pessoal tá travessando, começa, e... Vamos de volta aqui, vamos terminar essa reportagem. Todo mundo feliz, vamos descer esse túnel aqui. Show. Fala aí, garoto, o que você fala? Você acha que deveria ter o quê aqui? Uma passarela pra ir apobar esse trânsito? Qual que é a opinião? Fala aí, garoto, tá aí. Essa é a diversão dos vendedores. Aqui o pessoal ganha esse pouco, mas se diverte muito. Tá aí. É isso aí. Essas são as novidades da Zona Oeste. Ganha esse pouco, mas se diverte muito. Tá aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. É, galera. E elas gostam. É só tirar um ronda. Para, moço. Show, arrasou. E por aqui eu vou terminando a reportagem. Vou entrar nesse túnel aqui agora, nessa loucura. Show de bola.